Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Jane. Esse é o canal da Psicologia Social. Se é a primeira vez que você chegou aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pra os que já moram, um abraço no coração, meu carinho e meu muito obrigado, a minha gratidão. Amanhã, dia 14, eu quero dizer a vocês que uma hora da tarde, hora do Brasil, tá? Eu vou estar fazendo uma live. Na realidade, eu vou fazer um simultâneo, né? Eu vou estar dando a entrevista pra um canal e vou passar aqui no meu canal simultaneamente. Eu fui convidada, aceitei o convite. A pessoa, não tive tempo de negociar essa live porque realmente eu estou sem tempo, já falei pra vocês. Não sei nada sobre esse canal, tá bom? Mas eu não sou uma pessoa, assim, que tô preocupada com isso. Eu só sei que não foi uma sugestão da dona do canal. Foi uma sugestão dos seguidores dela. Ela me disse que são pessoas que precisam entender, necessitam, ela usou essa palavra, são pessoas que necessitam entender o que é narcisismo, o que é abuso, o que é tóxico. Então, se é pra isso, não precisa muito detalhe, né? Já aceitei de cara o convite. Então, amanhã, uma hora da tarde, simultaneamente no canal dessa pessoa e no meu canal, vai estar o... Vou estar fazendo uma live, tá bom? Infelizmente, o horário é o horário de almoço aí no Brasil. Mas eu espero que vocês participem. Eu vou sentir... Vou me sentir gratificada e vou me sentir melhor, vou me sentir bem, sabendo que vocês estão ali. Se inscreva. Se você se inscrever, ativa o sininho, que é uma exigência do YouTube, né? Às vezes, você ativa o sino e ele não te avisa. Mas, você faz isso que ele tá pedindo, né? A gente tá aqui no YouTube pra obedecer eles. Então, compartilha, 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 compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Não baixe nem o meu vídeo, nem o vídeo de ninguém. Isso é uma motivação pra eu voltar aqui e fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Tem mais de ano que eu falo sobre narcisismo. E as pessoas continuam me perguntando o que é narcisismo. Os vídeos falando sobre os critérios que identifica um narcisista ou uma narcisista, né? Porque tem mulheres que são narcisistas e elas são piores do que os homens. Então, hoje eu vou dizer, vou falar pra vocês pela quarta ou quinta vez. E eu vou sempre falar, quando tiver oportunidade, sobre os nove critérios que identifica uma pessoa narcisista. Se a pessoa, se o profissional ou a pessoa mesmo quiser se identificar ou identificar alguém como narcisista, é necessário que ela tenha, no mínimo, cinco desses critérios, tá bom? Traço narciso não é narcisismo. Entenda isso. Todos nós temos traço narciso em algum momento da nossa vida, tá? Às vezes a gente dá um piti, como eu dei em um vídeo aí, né? Que eu falei mesmo que as pessoas estavam baixando o meu vídeo e colocando dentro do seu próprio vídeo. Então, não tava me beneficiando em nada, só beneficiando a pessoa, tá? Quando você faz um vídeo e coloca dentro do seu vídeo o outro vídeo da outra pessoa, isso não é uma coisa agradável, né? Isso é feio. Então, naquele dia, realmente, eu botei meu traço narciso pra fora. Porque tem horas que a gente tem que mostrar pra pessoa o nosso valor, né? Já que a pessoa não entende, quer dar uma de esperto. E aí, a gente, às vezes, tem que chamar a pessoa à razão. Muitas vezes não é nem consciente, não é nem maliciosamente. Mas, fazer esse tipo de coisa, então, compartilhe, 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 compartilhe. Sai compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Se ele for narcisista, melhor ainda. O narcisista, ele tem um padrão. O narcisista, ele tem um padrão generalizado de grandiosidade. Ou seja, beira a fantasia. Porque ele se acha superior a tudo. Ele tem um comportamento de necessidade de admiração permanente. Falta de empatia. Isso começa no início da fase adulta. Ou seja, na adolescência. Que esses traços começam a aparecer. Pra você identificar uma pessoa como narcisista, seja ele homem ou mulher, é necessário que ele tenha cinco desses critérios, no mínimo. Narcisista tem cura? Tem. Porque é um comportamento que ele foi aprendido. Às vezes, tem pessoas que dizem assim. Narcisismo não é uma doença, é um comportamento. Gente, o obsessivo compulsivo é um comportamento. Tá? O sociopata é um comportamento. Quando a pessoa pratica um comportamento que foge dos padrões, isso é considerado um transtorno, um distúrbio, uma doença. Então, narcisismo é uma doença do comportamento. Agora, dizer que narcisismo não é uma doença, é claro que é uma doença. A pessoa prejudica os outros, a pessoa está fazendo coisas que não é normal. Como não é uma doença? É ignorância uma pessoa dizer isso, né? Isso é ignorância. Ignorância no assunto. Não estou dizendo que a pessoa é ignorante. É ignorante no assunto de narcisismo. Narcisismo é um distúrbio. Distúrbio é uma doença. Bota isso na cabeça. Só que é o comportamento. E fica complicado para as pessoas entenderem, porque o narcisista, ele trabalha, ele estuda, ele se forma, ele tem degree, ele tem PhD, ele tem pós-graduação. E ele está desde o mais simples status social até o mais alto status social que alguém pode alcançar. Então, ele é um doente que trabalha, assim como o psicopata. O psicopata trabalha, o psicopata casa, o psicopata ama do jeito dele, né? Não do jeito que deve ser, mas do jeito dele. Então, essas pessoas, elas são doentes, mas elas levam a vida normal até certo ponto. Tá bom? Então, o narcisismo é um transtorno, é um distúrbio, é uma doença. Tá bom? Porque é fora do normal. Prejudica. O primeiro é um sentido de grandiosidade e autoimportância. Ou seja, ele mesmo se acha mais importante do que qualquer pessoa. Então, esse é o primeiro critério. O segundo, ele está sempre preocupado com fantasias de poder ilimitado, beleza, brilho e amor ideal. Mas o amor ideal não é aquele amor saudável. É o amor dele, que ele idealizou na cabeça dele, tá? Ou seja, ele quer alguém para servi-lo ao seu modo. E não para ele amar, ele quer uma pessoa para amar ele, do jeito que ele é e do jeito que ele quer. Terceiro critério, ele acha que ele é um ser único, especial e que só pode ser entendido ou ele só quer se associado a pessoas ou instituições que tiverem um padrão de status altamente superior àquilo que ele acha que ele é. Se ele for um físico, ele se acha superior à astem. E por aí vai. Então, assim, ele quer ser sempre associado, no mínimo, a uma pessoa que está bem superior a ele. Que seja famosa ou instituição. Quarto, ele requer atenção excessiva. Tudo para ele, tudo é ele. Quinta, essa é uma das características mais predominantes no narcisista. Senso de direito. O que é isso? São expectativas não razoáveis de tratamento especial. Favorável automaticamente com as suas expectativas. Imagina a pessoa dar medo. Sexta, né? É uma das fortes características da pessoa narcisista. Ele é de exploração interpessoal. Eu já falei pra vocês o que é interpessoal. Ele se aproveita dos outros para alcançar os seus próprios fins. Então, a pessoa é um trator que sai por aí passando por cima de qualquer pessoa para conseguir o que quer. É daqueles famosos puxa-tapete, tá bom? Então, o sétimo, falta de empatia. Ele não está disposto e não quer identificar-se com o sentimento ou as necessidades dos outros. Porque a empatia é você se identificar com o sentimento e com as necessidades do próximo, né? Ele não está disposto a reconhecer isso. Para se diagnosticar, para o profissional, para que o profissional faça isso, ele usa essa forma de identificação. O que eu vou falar agora? Ele identifica a presença de traços patológicos na personalidade do indivíduo. Para poder ele identificar a personalidade narcisista. Então, para isso, os seguintes critérios que eu vou falar a partir de agora, devem ser identificados ou atendidos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse comportamento é prejudicial no funcionamento da personalidade da pessoa. Todo transtorno, ele traz prejuízo no funcionamento da personalidade da pessoa. Incapacidade no autofuncionamento, né? A pessoa é incapaz de manter um relacionamento saudável. A pessoa é incapaz de se comportar no trabalho de uma maneira saudável. A pessoa é incapaz de manter os relacionamentos de amizade de uma forma saudável. Então, isso é incapacidade no autofuncionamento da sua personalidade. Outra coisa também que define o narcisismo. É uma referência excessiva para a auto-identificação. Ou seja, o narcisista, ele está sempre se auto-identificando com pessoas ou instituições de alto estado. Então, ele se acha naquele nível. Mesmo que ele seja um catador de lata. É uma referência excessiva a outros para a sua auto-definição, regulação emocional, de autoestima e uma auto-avaliação exagerada. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou superior. Vai agregando essas coisas. Autodireção. O que é a autodireção? É a definição de metas baseada na obtenção de aprovação. Por que? Por que que o narcisista gosta de elogios? Para poder, ele, se sentir aprovado. Vocês estão entendendo? Isso é ou não é uma disfunção? Uma pessoa está sempre precisando de elogios para se auto-avaliar, né? Para se auto-aprovar. Para se sentir bem. O narcisista, ele tem padrões pessoais elevados. Para ver a si mesmo. Ou para cima ou para baixo. Entendeu? Ou ele se sente superior demais a qualquer pessoa, ou ele se sente inferior demais a qualquer pessoa. São os famosos narcisistas ocultos, né? Eles começam assim, como uma pessoa que tem uma estima muito baixa. Prejuízo. Mais uma forma do profissional identificar. Prejuízo no funcionamento interpessoal. Ou seja, falta de empatia e de intimidade. Incapacidade de reconhecer ou identificar os sentimentos e as necessidades do outro. Interpessoal é a relação que a gente tem com as outras pessoas. Eles são excessivamente sintonizados com as reações dos outros, mas somente percebidas quando é relevante para ele. Os relacionamentos do narcisista são largamente superficiais. Ele usa os relacionamentos para a regulação da sua autoestima. Mutualidade restringida por poucos interesses, por interesse genuíno e predominos dos outros. Nenhuma necessidade de ganho pessoal. Então, vocês estão vendo que não é fácil identificar um narcisista. Então, vamos lá. Há mais traços patológicos que identificam uma pessoa narcisista. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, chamada APA, mais famosa do mundo. Então, o antagonismo, caracterizado por grandiosidade, sentimentos de direito. Uma também das características que caracteriza um narcisista é a inveja constante. Porque ele está sempre querendo se comparar a alguém superior a ele, a alguém que está melhor do que ele, a alguém que tem mais do que ele. E isso é uma característica de pessoas invejosas. Ao invés de estar preocupado com a sua vida, em construir o seu caminho, a sua jornada, ele está preocupado em ser melhor ou se comparar a pessoas que têm um status social. A personalidade do narcisista não é entendida como normal para o desenvolvimento de um indivíduo sociocultural no seu ambiente. As deficiências do funcionamento da personalidade de um indivíduo expressam os traços de personalidade, não apenas devido ao uso de coisas ilícitas, né, ou de medicação. Então, o comportamento em si já caracteriza uma disfuncionalidade quando a pessoa não age de acordo com os padrões saudáveis sociais. Então, é assim que se caracteriza uma pessoa como narcisista. Porque o que eu falei aqui agora, os profissionais da área entenderam, né, sabem do que eu estou falando. Mas talvez algumas pessoas, dispersa, para entender melhor, vou sintetizar. O narcisista, ele tem um senso de direito muito grande. O que é senso de direito? É você achar que as outras pessoas têm que estar disponível para você, não quando a outra pessoa pode, mas na hora e no momento e no lugar que você quiser. Entendeu? Isso é senso de direito doentio. O narcisista, ele tem pouca ou nenhuma empatia, ou seja, ele não se identifica com os seus sentimentos e nem com as suas necessidades. Um exemplo, eu não estou dizendo que o narcisista age dessa forma, gente. Eu estou dando exemplos para vocês entenderem, tá bom? Na hora do café só tem um pão e tem duas pessoas para comer daquele pão. O narcisista come o pão sozinho e você bebe o café puro. Entendeu agora? É um exemplo, tá bom? Então, as suas necessidades, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades sentimentais, as suas necessidades físicas, para o narcisista, não tem importância. Primeiro ele. E o que sobrar é seu. Entendeu agora? Tá bom. Então, para ficar mais fácil de você entender. Senso de direito, tá? Quem dita as regras, as normas é ele, dentro da casa dele, no trabalho dele e nas amizades. Falta de empatia. Ele pouco está se lixando para o amor que você der para ele. E indiferença. Ele não se identifica com as necessidades alias. Tá bom? Quer nem saber. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, nono ele. Então, a gente vai botar ele dentro dos nove critérios, né? De um a nove, ele não se identifica com as suas necessidades. Então, só sobrou um por cento para você ter direito. Segundo o narcisista. Então, esse foi o nosso tópico de hoje. Para você entender o que é narcisismo. E para você entender como um profissional caracteriza uma pessoa narcisista. As aves são elas que reflorestam, né? O homem faz isso. Mas não com a capacidade das aves. As aves, elas espalham sementes pelo mundo. Então, faça como uma ave. Seja uma ave. Espalhe esse vídeo e outros vídeos. Não sou meu, mas de outras pessoas. Compartilhe, 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 compartilhe. Não seja narcisista. Não baixe vídeo de ninguém. Bye! Bye!